JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem os fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Sinopto Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonete do YouTube, moçada, é isso aí O canal preferido, eu já sei, é o seu canal preferido Você já se desinscreveu de muitos canais, ficou só no PDA, não ficou? Fala a verdade, moçada, o PDA 4x4 é legal, né? É legal! Como disse um inscrito, falou assim, rapaz, eu tô viciado já Já estou viciado! Muito bem, moçada, estamos aqui com o caminhonete do William Sixel Uma Nissan X-Terra, 2003, que ele se deslocou de São Paulo até aqui Pra trazer, pra fazer um serviço de revisão brutal Vamos lá ver? Então vamos! Olha aí, moçada, a caminhonete Já tem o primeiro vídeo dela no canal, um vídeo de sábado Eu fiz uma pré-avaliação, falei do carro, das qualidades Carro extremamente de muita qualidade, moçada, do BDA Muito equipamento, muito upgrade do freio, a freio disso na traseira Amorcedores No primeiro vídeo dela já foi falado Esse vídeo aí que tá aparecendo o card bem no canto da tela Muito bem, moçada! Está aqui a remoção do câmbio foi feita, moçada Foi realizada a remoção do câmbio para fazer o orçamento Este aqui é o famoso volante bimassa, dessas motores Nissan E a gente vai tirar ele fora, pra gente ver a folga E aí com a folga Com esta folga a gente vai decidir se ele precisa ser tocado ou não Beleza? Aqui tá o kit de embreagem O kit de embreagem Kit de embreagem Também já foi removido Fazer uma avaliação dele Estado das fibras Mas veja aqui, ó Bem aqui, ó Tá vendo esse desgaste aqui? Sumiu esse frio aqui Esse antiderrapante aqui, ó Então, o kit de embreagem tem que ser trocado Desgastou aqui Desgastou ali Tá bem desgastado, ó E o plator, ó Deu umas queimadas já nessa vida 4x4 dele Essas manchas aqui É umas patinadas Ele tá com cheiro de queimada, então Aqui de embreagem também tem que ser trocado Esse volante vamos remover Tem um vazamento aqui, ó Tem um vazamento aqui Vamos ver também Onde tá vindo esse vazamento Pra gente corrigir, deixar Um serviço top gun Aqui na Xterra do William Sixer Esses carros japonês, Nissan, Toyota Olha esse assoalho, moçada Com 17 anos de vida É uma qualidade acima do normal, né? Olha só Ah, o tanque também foi removido Vamos dar uma lavada no tanque também Já tá removido o tanque Vai ser uma geral, moçada Pente fino Pente fino na camionete do William Sixer Beleza? Vamos lá ver o câmbio, moçada Vamos lá ver o câmbio Olha quem tá aí, moçada Deixa eu dar um aperitivo pra vocês aí Olha a suspensão da Garbosa aí Olha a gente dando talento Aqui, moçada O câmbio O câmbio tá aqui desmontado Menino que nem já começou a abrir ele Desmontado não Tá aqui na bancada Começou a desmontagem Vamos ver o câmbio agora Fazer o serviço protocolo Águia de câmbio, moçada Vamos abrir ele Examinar os anéis atualizados O óleo do câmbio Vamos trocar Colocar o óleo correto Seguir o jogo de juntas Vamos fazer um serviço Diferente ar, moçada Que ele é algo a mais Beleza? Olha a capa seca aqui Vocês já conhecem O protocolo Águia de limpeza Aqui da capa seca Vamos aplicar todos os protocolos No carro do Ciclo Beleza, moçada? Então é isso aí Então, esse é o primeiro vídeo Da saga do Ilha Ciclo, moçada Acredito que será um vídeo aí Dos seus 40 minutos ou mais Com todos os serviços E revisões da Da X-Terra, beleza? Teste e tudo Combinado? Então bora lá Bicada no like Moçada do BDA Na revisão brutal Da X-Terra do William Six É o nosso escrito de São Paulo Que muito nos prestigiou Se deslocando da cidade dele Até aqui E voltou de avião Deixando a camionete Sobre a nossa tutela Nos prestigiando De uma forma que Comove Chega a ser comovente, moçada E eu falei Vamos fazer Serviço Top Gun Ao quadrado E temos aqui, moçada As peças do câmbio Chegaram, moçada Eu quero mostrar pra vocês Todos Absolutamente Originais, moçada Tudo item Rolamento Item Rolamento Item Rolamento Item Mais um rolamento Outro rolamento Rolamento Retentor do volante MWM Como é a marca do motor Original Jogo de anéis Sincronizados Aqui Originais Retentor Original Tudo Nota 10 Aqui também é original, moçada Meritor É original E um Tink Que também é Excelente, moçada Moçada O que tem de melhor aqui Na No câmbio do Cixel, moçada No câmbio do nosso escrito O que tem de melhor Certo? O que tem de melhor Aqui tá o protocolo aqui Que você já conhece Tá vendo As engrenagens Lavadas O menino Chinês Vai começar a magia dele Ó aqui moçada Essa aqui ó Tá vendo Esta é a plaqueta do câmbio Aí você retira ela Vai lá na Na No Na concessionária Da Itam Com essa plaqueta Você compra as peças Com o câmbio Foi o que a gente fez Aqui na cidade Tem uma autorizada Itam Que vende peça A gente tirou a plaqueta Foi lá Pediu as peças E aqui estão elas Com a plaqueta Certo? Aí quando você monta o câmbio Você coloca a plaqueta de novo Essa aqui é a carteira De identidade do câmbio Beleza? Tá aqui Olha aí Olha a magia do menino chinês Moçada Olha a qualidade Da lavagem Dessa peça Show, né? Então moçada Tá aqui as carcaças Certo? Tudo montado Então vai começar agora Moçada A revisão do câmbio Beleza moçada Do BDA 100% Olha aí As engrenagens Todas devidamente limpas Higienizadas Moçada Menino chinês ficou Um dia inteiro Só lavando essas peças Moçada Beleza? Então é isso aí moçada Serviço Top Gun Porque Igual eu falei pra vocês Não que o nosso serviço Vai ser Não selecionando Moçada É que Um prestígio como esse Ele tem que ser Retribuído Moçada O prestígio que o Cixo Dispensou pra gente Tem que ser retribuído Certo moçada? Então vamos lá Agarra na orinha do like Agarra na orinha não Bicada no like Porque o menino chinês Vai agarrar na orinha desse câmbio E vai começar a montar a ilha agora E vai fingertou Não esper mention Contar o FB Segur Mibu E vai Desménie Na Á Q Que Sur guilt Segur Segur Quando Você Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Parabéns. Se inscreva. 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 Já vamos começar a montar o câmbio. Já começamos o serviço em si. Olha o tanque dela aqui moçada. Foi removido. Foi dado aquele talento e ficou lá no sol. De manhã a gente lavou. Tá até quente ainda. Tá quentinho. Deixamos ele lá no sol moçada. Pra secar bem por dentro. Olha como é que ficou por dentro. Deixou aqui. Diogo. Que joguinho aqui. Protocolo AG aqui no carro do William Six. Moçada. Remoção do tanque. Lá vamos. Agora vamos colocar de volta o tanque. E vamos começar a montagem. Já começou. A montagem da caminhonete moçada. Já vamos fazer o serviço. Vamos ver se a gente consegue entregar pra ele esse ano ainda Vamos ver se a gente consegue entregar Beleza, moçada do BDA Seu canal de caminhonetes classe A Então é assim, começou o serviço do Sixel Moçada do BDA Olha aí, a X-Terra do Sixel Fazendo a revisão brutal dela, moçada Olha o tanque no lugar O tanque vocês viram, foi lavado Deixou no sol secando E olha aí, preto, moçada Pretinho, certinho, bonitinho Olha que beleza, moçada Pintamos ele Está aqui, já estamos montando o tanque, moçada Sabe aquele talento padrão ag Então, moçada, já está sendo feito aqui Já começamos a montagem do carro do Sixel, moçada Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês mais Novidade desse serviço Esse serviço Incrivelmente Essa revisão nós vamos fazer por Sixel, moçada Vai ficar serviço Top Gun Câmbio manual da X-Terra Revisado e devidamente montado, moçada Olha aí, vocês lembram do começo? Como esse câmbio estava sujo de terra? Lembra, moçada? Vou botar no cantinho aí a imagem dele, moçada Vou botar no cantinho aqui, ó Olha a comparação Quando a gente tirou o câmbio E como está agora Olha só Olha o talento do menino chinês, moçada Sensacional, né? E aqui, ó Aqui estão todas as peças, ó Os restos mortais a gente trocou A gente trocou isso aqui do câmbio, ó Tem essa revisão do câmbio aqui, ó Mais retentor Trocamos tudo, moçada Olha aí Então, moçada O câmbio está pronto agora O câmbio, né? Claro Na hora de montar na cremonete A gente vai colocar a caixa de transferência Colocar tudo certinho, bonitinho Vai fazer um serviço Como eu falei pra vocês, moçada Dado esse prestígio do Cícero Assim como do José também, moçada Assim É como eu vejo esse prestígio, moçada É uma honra que a gente até Imagina que nem merece tanto, moçada A gente vai fazer um serviço Top Gun Mas isso vai ser estendido a todos os inscritos Que mandaram a caminhonete pra cá, moçada Mandou a caminhonete pra cá Nessa distância Vocês Vamos honrar o prestígio de cada um de vocês Vamos fazer um esforço sobre-humano Pra que vocês fiquem amplamente satisfeitos Beleza, moçada? Câmbio montado Protocolo águia você já conhece Silicone cinza nas partes cinzas Tudo foi devidamente limpo Lixado, lubrificado Tudo novo, moçada Tudo pronto, beleza? É isso aí Revisão da X-Terra do Sixio, moçada Nissan X-Terra do William Sixio, moçada Estamos aqui no Fazendo garrados na orelha dela, moçada Olha que temos aqui, moçada O famoso volante bi-massa Você já ouviu falar dessa peça? Volante do motor? A maioria dos carros antigamente, moçada Eles eram com essa peça Essa peça era maciça Era um contrapeso Era um pêndulo no motor Esse volante maciço Ele servia como um tipo de balança Fazendo o motor ficar em movimento E não parar Ele ajuda a dar partida Afinal de contas o motor de partida é ligado nele Aí o motor de partida gira ele Que por sua vez gira o motor E mantém o motor em movimento Entendeu? No processo de combustão É ele que gira o motor Faz ajuda, né? Dentre outras coisas Ajuda o motor ficar circulando em movimento Muito bem Esse aqui é o volante da conete do Sixio, moçada O volante bi-massa Aí ele tem dois discos Essa cremalheira aqui É onde o motor de partida Engata aqui E faz o motor em funcionamento Esse disco superior aqui É onde é montado o kit de embreagem E aí ele tem um sistema de molos aqui Inclusive no começo do vídeo Eu falei Deixa eu ver a folga aqui E não consegui ver a folga, moçada Não foi isso? Muito bem Sabe por que eu não consegui ver a folga, moçada? Por causa disso aqui, ó Eu não sei se o Sixio está sabendo Olha aí Soldaram aqui, ó, moçada Deram um pingo de solda aqui Mais um pingo de solda aqui Mais um pingo de solda aqui E mais um pingo de solda aqui Ou seja Travaram o volante O volante estragou E travaram o volante, moçada Pra não fazer barulho Porque é uma peça De um valor agregado Digamos assim É uma peça Não é uma peça barata É uma peça Não é barata É cara Essa palavra A gente quer ser politicamente correto Às vezes Aí, moçada Por que ele tem esse sistema aqui Dois discos, né? Esse de baixo de cima Ligado por um mecanismo de molas E amortecedores aqui Pra proporcionar Que fica imperceptível Porque vocês sabiam Vocês sabiam que o motor não gira? Sabia disso? Netão, como é isso, Netão? Aliás O motor não tem um giro contínuo, moçada Ele não gira contínuo O motor, ele dá pequenos Pequenos avanços Só que Com uma velocidade alta Ele vai fazendo assim, ó O motor é assim que ele trabalha Entendeu? E esse movimento do motor Claro, mas rápido Rapidão Ele não é assim Ele é assim, ó Entendeu? Dando soquinhos Esse movimento Ele produz vibrações E no processo de combustão O intervalo em cada explosão de cilído Vai causar uma vibração Esse volante de massa Com esse mecanismo Que vocês estão vendo aqui, ó Com esse mecanismo Que vocês estão vendo Ele Ele proporciona conforto Durante o processo de combustão Que removendo as vibrações Que transforma As vibrações do funcionamento Do motor Do câmbio Do diferencial Ele elimina Igual a parte dessa vibração Então esses caminhonetes Propostos de conforto Como é uma SUV Com o Besson X-Terra do Cixio Ela precisa de um volante Como esse aqui Certo? Aí quando estraga O pessoal tem esse tipo De recurso aqui, ó Aí Moçada Com certeza O carro Quando o Cixio For montar no carro novamente Ele vai ver Um novo caminhonete Moçada Conforto Precisão Nos engates Enfim Vai ser um Ele vai ficar satisfeito Com o serviço Então moçada Esse aqui é o volante Bimassa Da Da embreagem Certo? O motor Tá preso aqui Né? Ele prende o motor ali O virebrequim Encata ali Ele liga o motor E o câmbio E tem esse mecanismo Pra proporcionar conforto E a turma me faz uma dessa Pra não trocar Combinado moçada do BDA? Então é isso aí Vídeo do Do Cixio Seguindo Essa peça Bimassa Esse volante Bimassa Será Colocado novo Kit de embreagem novo E o câmbio será Feito uma revisão No câmbio E dentre outras coisas Combinado? Bicada no like Porque estamos realizando Um serviço Top Gun Combinado Você prefere a música Rock'n'Roll Ou a música Do arquivo X Menino Chinês? Hã? Você já viu a diferença já? Wababum Wababum Moçada Olha o talento Que o menino Chinês Tá fazendo aqui No No Ilha Cix Olha na mão dele Ali Spray limpa o contato Mostra aí Olha lá Moçada Passa um sprayzinho Ali no pano E dá aquele Talento Moçada Olha só Olha aí Por que moçada? A gente Tirou os bicos Para calibrar Aí foi trocado Elemento de bico Foi trocado Elemento de bico Então a gente Vai faltar aqui Dando aquele Talento mesmo Moçada Para fazer Garrado Na orelha Meu Deus Seu Esse menino Chinês Vai Para o trabalho Na moral Não Para mim Olha moçada Passa aquela Lixinha dele Tradicional Ele tem o dedo Acho que você vai Desenvolver a habilidade Mutante De ter o dedinho De liça Já Seu dedinho Vai ser uma lixa Já Olha lá moçada Lixando ali Tá vendo Aquele algo a mais Aquele cuidado Para ficar 100% Moçada E depois Novamente Passa a lixa Moçada Novamente Depois da lixa Passa a estrova Novamente O limpo contato Para tirar Todo o resíduo Qualquer resíduo Que fique Para trás A gente já Tira moçada Beleza Moçada Olha aí Então é isso aí Moçada Foi basicamente Aqui moçada A revisão Do ciclo Consistiu Em Revisão De bicos Revisão De transmissão Câmbio E embreagem Não transmissão Câmbio E embreagem E bico Basicamente É isso aí Aqui a tampa De válvulas Já Foi tirado Fora Olha o talento Que o menino Chinês Deu na peça Moçada Olha aí moçada Menino chinês Duas palavras Para você Menino chinês E vou resumir Com duas palavras Parabéns Parabéns Olha só moçada A sepsia Protocolo águia Moçada Protocolo águia Aí moçada Do BDA A caminhar De William Sixel Os bicos Instalados Devidamente Revisados Montados Vocês viram a tampa Aí o talento Que o menino chinês Deu na tampa Filtro De combustível Novo Tanque lavado Que o muso Lavou E tá aqui Os dois Aqui moçada Muso E menino Chinês Olha eles Aí Fazendo a troca Dos coxins De cabine Moçada Coxin Tá aqui O kit Você solta A cabine E levanta Do chassi Ali moçada Beleza Vamos a troca Do coxin De cabine Sensacionalmente Moçada Já tiraram Do elevador O câmbio Já está no lugar Moçada Olha lá Olha aí o câmbio No lugar O câmbio Já tá montado Olha a limpeza Desse câmbio Moçada Show né Moçada Câmbio montado Já tá no lugar Agora vamos montar A parte interna Protocolo Águia Moçada Protocolo Águia Beleza Agora estamos fazendo Essa parte Dos coxins De cabine E nada melhor Que a dupla Menino Chinês E muso Do BDA Olha os dois Aí moçada Isso que é uma dupla Impossível Moçada Troca dos coxins De cabine Da X-Terra Do CIC Moçada Olha que caminhonete Bonita Gente Bonita E bem cuidada Ó os coxins Aqui Os usados Ó moçada Bem cansada Tá vendo Olha como estão Bem cansados Ó O desgaste Aqui alguns deles Né Alguns dos coxins De cabine Aqui Os novos Tava cheio De manhã Vocês lembram A caixa Tava cheio Né Tá Acabando Já E aqui Mais uns velhos Aqui Tudo Desgastado Tudo Massado Aí ó Menino Chinês Tá aqui Trocando Ó Aqui O macaco Já carece Elevanta Coloca um Coloca um Auxiliar Uma massa Auxiliar Ali Tá vendo Essa massa Auxiliar De encosto Aqui Famoso Toco Então Massa Auxiliar De encosto Você vai Com uma massa Auxiliar De encosto Famoso Toquinho Levanta Desparafusa Levanta E faz O serviço Moçada Então Já está O lado De lá Tá pronto Já está Finalizando O lado De cá O menino Chinês Muso Moçada Fazendo Essa etapa Aí Beleza Nissan X Terra SE Do nosso Inscrito William Six Seu moçada Caminhando A revisão Dela Moçada Que beleza Olha só Moçada Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Primeira parte Aqui Olha o tanque Olha o Contraste Ali Olha o tanque Foi removido Lavado Secado Ao sol Higienizado Moçada E pintado Aquele protocolo Águia Que vocês Já conhecem Olha que Beleza Moçada Claro Agora Vamos colocar Um óleo diesel Novo Névo Cardan Também foi Pintado Olha o Cardan Aqui Moçada Vocês estão Vendo O Cardan Olha aí Moçada Protocolo Águia No Cardan E aqui Moçada A estrela Do serviço O câmbio Olha aí Moçada O câmbio Sensacional No canal Né moçada Olha o câmbio No lugar Aí Moçada Como vocês viram Aí A gente Colocou Volante De massa Novo Kit Embreagem Novo Atuador Novo Tudo Novo Tudo Foi Fez Uma revisão Nessa parte De câmbio E Transmissão Aqui Do motor Moçada Olha só O câmbio Foi Lavado Vedado Caixa Transferência Agora Vamos fazer O que Vamos colocar O óleo Moçada Vamos colocar O óleo Original No câmbio Olha o item Original E vamos colocar O Dexon 3 Na caixa De transferência Moçada Daqui a pouco Vocês vão A regra É clara Gravação Interrompida Ligação Recebida Moçada Isso aí Muito bem Moçada Como eu falei Para vocês Espero que o áudio Esteja ficando bom Que eu estou gravando Sem microfone Moçada Olha Estou sem microfone É Eu parei de usar Aquele microfone Além de ser muito Xingling Ele Perdi Uns arquivos Perdi Fins de vídeo Eu estou com uns vídeos Aí moçada Que está sem fim Aí o que eu vou ter que fazer O último vídeo Aquele vídeo Que encerra E tal Vou ter que gravar Um vídeo Aleatório Gravar um vídeo Um vídeo Sei lá Para terminar ele É um vídeo Até de cabeçote De Pajero 4D56 Até ver isso aí Para terminar este vídeo Muito bem moçada Aqui está a caminhonete do Cixo Agora vai ser feito O abastecimento Do óleo do câmbio Está vendo O óleo do câmbio O câmbio Aqui devido a desmontado Pronto E também Moçada Vemos a troca Dos coxins De cabine Moçada Da caminhonete Coxine de cabine Novo Olha aí Que beleza Né A revisão do Cixo Está seguindo O digamos A estrela do serviço É o câmbio Revisão do câmbio Troca de rolamentos Troca de anéis cronizados E troca do Do óleo Devidamente Vai colocar o óleo Tudo original Moçada Tirar o câmbio do Cixo Não sei se vocês perceberam Até essa Travessa aqui Das barras de torção Foi preciso fazer Moçada Até isso Foi preciso fazer Beleza Até isso Moçada Para tirar O câmbio fora Então tem que fazer Um serviço Já Protocolo Águia Moçada Então é isso aí Moçada Do BDA Caminhonete Do Cixo Vamos agora Fazer um protocolo Nela aqui E terminamos É que vocês viram Vocês viram Ela estava ali Na frente Né Ela estava ali Na frente Colocou o pneu Para fazer a troca Dos coxins de cabine Porque não tinha como Fazer no elevador Agora trocou os coxins de cabine Voltou para o elevador Para a gente terminar A revisão dela Beleza Então vamos lá Então moçada Carro de inscrito Moçada Esse vai ser um serviço Top Gun Porque merece Merece Como eu falei para ele Moçada Cada inscrito Que vem aqui Vai ser tratado Com um carinho Acima do normal Mas o Cixo Que trouxe tão longe O carro Veio dirigindo O seu carro aqui Moçada Realmente Honra A quem honra A Bíblia diz isso Né Então quem te honrou Você honra também Beleza moçada Então agarrado Na orelha Aqui Para fazer um serviço Que ele vai ficar Muito satisfeito Beleza Atender todas as expectativas Mas vamos lá moçada Vamos prosseguir Bicada no like Falando de bicada no like Já pensou moçada Quando for testar ela Antes de encerrar Eu vou levar para testar Testar o câmbio A tração Enfim Fiz um teste rodoviário Eu vou lá na cascadilha Com ela Top né Vai ser bom Daqui a pouco moçada Acompanhe o teste Do serviço do câmbio Do carro do Cixo É isso aí X-Terra Do William Sixel Moçada Olha quem está aqui Montando a parte interna Ele mesmo O mestre do capricho Moçada O Ayatollah Do Esmero O Mago da Perfeição Prestonete Está aqui moçada Montando os consoles Montando Alavanca Montando toda essa parte interna Aqui moçada Do William Sixel Daqui a pouco A gente vai sair Já deu uma volta Uma prévia nela Para ver certinho Daqui a pouco A gente vai montar Todo o veículo Está vendo Olha moçada Olha só Como que é Para desmontar Tirar o câmbio Tem que tirar Esse conjunto De alavancas Aqui E junto De alavancas Tira ali em cima Está vendo Aqui está o Flash Ele montando Agora moçada Que se tem um cara Detalhista Paciencioso E que cuida De cada detalhe É ele Flash Neg Moçada Então está aqui Vamos agora Acabar de montar A parte interna Aí a barba de água Também Vai ser o Flash Neg Vai fazer Moçada Barba de água Vai ser o Flash Neg E vamos aqui Dá a volta Daqui a pouco Fazer os testes Lá De Os testes Na tração Câmbio E tudo Beleza moçada É isso aí XTR Do William Six Seu moçada Caminhando Aqui a revisão Dela E aí E aí Se inscreva no canal Está a palavra aí, Netão Dessa vez eu me surpreendi Surpreendi a mim mesmo Ficou bom, hein? Ficou Ficou Moçada do BDA Estamos aqui em fase de testes Na X-Terra do William Sticks, moçada Eu estou na linda e bela cidade de Santa Carmen, moçada Dá uma olhada aí Olha que beleza Olha lá Olha aí a nave Olha a nave, moçada Detran, porque o capu está aberto? O capu está aberto Porque eu vim perto de lá, 35 quilômetros Cheguei aqui e estou fazendo o exame De como está o andamento do motor, moçada E ele está muito bem Obrigado Dá uma olhada Olha a melodia É muita melodia É muita melodia, né moçada? Então, estou aqui com o caminhão Nex Chegou até agora Se comportou muitíssimo bem Está em fase de testes Em breve O próximo teste dela vai ser o 4x4 Aí eu vou lá para a cascalheira testar o 4x4 dela Para a gente já partir para a fase de finalização Que será a baba de águia Beleza, moçada? Então é isso aí Olha que nave Show, né? Show Então é isso aí Estou com o copiloto aqui, moçada Que ele vai filmar Me ajuda a filmar Que é o Diogão Fala, Diogão Fala, galera do PDA Beleza? Já está virando funcionário, né? Aí o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos Ele vai filmar Eu vou filmar Vai estar dando aquele apoio técnico aqui Beleza, moçada do PDA? Tudo funcionando muito bem Bora lá Vamos lá Eu corto, você sabe, nesse começo aí Nesses começos que viram aí de gravação depois É? Moçada do PDA Aí, moçada Tem um novo narrador Já vai fazer o que vai fazer essa aí Diogão Me dá apoio técnico aí, moçada Opa, pera aí, moçada Tem que começar no começo O colono plantou até na beira do asfalto Olha o pessoal aí Olha aí, olha aí Olha aí, pessoal Isso aqui sai com a forminha Plantou em cima do funcionamento Quer ganhar dinheiro mesmo aí, ó Moçada do PDA Olha aí, moçada Estamos aqui fazendo um teste Da caminete do William Sixel Basicamente a estrela do vídeo É o câmbio, certo? Estou voltando de carne A caminete está aquecida Como eu sempre falo Quando eu faço esse trajeto, moçada Esse ponto que ela chegou aqui Por volta de 40 quilômetros O motor, nem o veículo passa disso Ele já está no auge dele Tanto de produção de energia Como produção de calor Como de temperatura Ele não passa disso, moçada Se o sistema de arrefecimento Pressão de óleo tiver tudo normal Que é o caso aqui Ele pode andar mais mil quilômetros Que ele não muda nada Em relação ao que está aqui Beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, moçada Vamos testar o câmbio Primeirinha, bonitinho, ó Primeirinha Moçada Modéstia à parte, ó O câmbio ficou Sabe aquele vídeo de um cara Trocando marcha? Assim, motores de ônibus? Olha só essa caminete, ó Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Olha aqui, moçada Olha só E ré, né? Ó Ré, aí, ó Olha a câmera de ré do Sixel Moçada, pensa num dono Um dono exemplar William Sixel O carro dele tem cada detalhe É terminal de bateria invocado É câmera de ré É internet É... Reloginho da turbina Nossa, moçada Que carro Que carro, que carro, moçada Até de gosto Isso que é um dono garboso, moçada É um dono garboso de carro Hehehe Beleza? Então, moçada Vamos lá Vamos Parar o maquilicionamento Tô vendo Tô vendo o gaúcho Colôndo aí Tô até na beira Do afvaldo Ó, moçada Como sempre Primeirinha Certo A gente arranca, ó Engate preciso Ó Os engates precisos Cada marcha no seu devido lugar O Nemi no chinês é o mago do câmbio mesmo, hein Olha aí, moçada Quarta Camionete andando bem Foi feito o bico Foi trocado ali mesmo Dos quatro bicos Cês viram no vídeo Eu tô olhando aqui O Diogão tá junto Eu trouxe o Diogão pra filmar Enquanto eu dirijo ele filma E fumaça Não tem Não falha É O carro O Camionete tá respondendo Muito bem a aceleração Gostou, Diogão Do desempenho da camionete? Top, hein Aí, moçada Palavra do cliente, hein Ficou Ficou top, ganho Hahahaha Vou até botar A A vinheta Top, ganho Então, moçada Estamos testando aqui agora Em velocidade de cruzeiro Qual que é a velocidade de cruzeiro? 100 110 Velocidade de viagem 120 Qual que eu disse pro ciccio Não passa disso Eu tenho que testar A camionete De acordo com a velocidade Que o cliente vai ter Que fazer com ela Entendeu? Eu não posso nem testar ela 60 por hora E nem a 180 por hora Tenho que testar a camionete O regime mais próximo Ao qual ela será usada Portanto, eu imagino Que isso que o ciccio anda Aqui, ó 120 Tranquilo Então, a gente percebe A camionete firme Muito boa Olha, moçada O câmbio respondendo O câmbio tá sensacional Não escapa nenhuma marcha Certo? Muito bom Muito bom Tô olhando aqui O trânsito, né? Estamos aqui na estrada Da linda e bela Santa Carmen Eu já passei um dia aqui E mostrei pra vocês Tá tudo seco Não sei se vocês lembram Hoje tá aqui, ó Tudo vertinho Tá vendo? Que beleza, né? Então, vamos lá, moçada A gente fez as marchas subindo, né? Como não vem ninguém Vamos fazer as marchas descendo Então, o que que é marcha descendo? Marchas em ordem decrescente, moçada A gente coloca uma quarta, ó Reduzindo, ó Aquela redução, ó Bum Tá vendo? Terceira Terceira, moçada, ó Terceira Segunda, ó Desvirou aí todas as marchas Entram perfeitamente Tão subindo, quanto descendo, moçada Como disse o Diegão Serviço Top Gun Durante o... Durante o serviço Eu mandei um vídeo pro Sixel Falei assim Sixel, vamos fazer um serviço Top Gun Aí, encerrei o vídeo, né? Aí ele mandou um áudio Bonetão Eu fiquei esperando os aviões subindo aqui Poxa vida Da vinheta É isso aí, moçada do PTA Então, moçada Aqui é aquele teste rodoviário O segundo teste Ou o próximo teste Será o teste de tração Mas vamos fazer lá na cascalheira Vamos fazer lá na cascalheira Pra... Pra ver a tração Como é que tá funcionando Tudo certinho, bonitinho Beleza? Agora vai pro Cina Levanta aqui a manete Checa tudo Aí vamos fazer a lavagem Lava de águia E espera o Sixel chegar Esse que será a programação Do serviço do Sixel, moçada Show! É isso aí Já clicada no like Se inscreve no canal É, moçada A rapadura é doce Mas demora não Vocês viram essa introdução Essa entrada De suspense Que teve? Pois então Aconteceu aqui, ó O retentor do Lian Six, moçada Vazou da transferência Não é tão Mas você montou no vídeo até agora aí Tudo peça original Por que que vazou? Para, calma Precisamos contextualizar a situação O que aconteceu, moçada? O câmbio é Itam Tem tudo original O câmbio A caixa de transferência É um sistema à parte E é Borg Warnock Ou da própria Nissan Portanto A representante Itam Aqui do Sinop Não tem essas peças Não tem Tem tudo o câmbio Mas não tem Da caixa de transferência Muito bem, moçada Colocamos sabor Excelente marca Só que retentor, moçada Tem isso Eu já aconteceu aqui De corteco Retentor corteco Vazar Em alguma caminhonete Eu lembro agora Que de bate-pronto Um S10 O rebrequim traseiro dela O retentor corteco Vazou Muito bem, moçada Não aceitou Vazou no teste Ainda bem que vazou no teste Aí numa operação logística Digna do melhor serviço secreto Do mundo Nível Scotland Yard Da Inglaterra Nível FBI Dos Estados Unidos Nível KGB Da Rússia Nível Mossad De Israel Nível Abin Brasileira Nossa Abin Agência Brasileira De Inteligência É o Serviço Secreto Brasileiro Não, é Polícia Federal Polícia Federal Mas moral Polícia Federal Ou seja, moçada Uma operação logística De cinema Sexta-feira A gente conseguiu O Cixo achou lá Em São Paulo Colocou no avião Hoje Ontem Domingo estava aqui Hoje está instalando E o menino chinês Já está agarrado Na orelha do bicho Já está aqui Mordendo no nariz E já está com a caixa Do lugar de volta Moçada Olha aí Este é o menino chinês Moçada Ei, menino chinês Gente boa toda vida Profissional Está limbado Aqui, moçada Os retentores Vazaram Os três Não, vazou dois Aí eu falei para o Cixo Vazou dois Vamos trocar logo os três Ele falou Vamos Aí ele conseguiu Moçada Aí, ó Um retentor Nissan Group Siu Oipinion 33-142-33-G10 Nissan 33-216-33-G01 E Nissan Genuine Parts Made in Japan Japan China 3311-33-111-46-G00 Moçada Peça Seis anos no estoque Ó 2014 Era 1, 29 Que deve ser O padrão de data americano, né Esse aqui 2008 E esse aqui 2018 Beleza moçada? Então é isso aí, graças a Deus achamos as peças Originais Acredito que agora vai terminar moçada Então moçada Oficina tem essas coisas aí Tive que fazer uma correria Dá aquela, agarrar na orelha Porque daqui uma semana o Cicci Tá aqui buscar de volta, eu preciso testar E aprovar Não pode ser só testado, tem que ser testado e aprovado Beleza? Então vamos lá, daqui a pouco Vamos testar a tração dela, 5 terminais de montar aqui Testar a tração, isso moçada Inclusive vazou no teste rodoviário Nem chegamos a ir na cascalheira Fazer o que? Mas graças a Deus vai resolver agora Graças a Deus Agora vamos para o teste De tração moçada Da caminhonete do Cicci Como não podia deixar de ser Ele mesmo está aqui comigo O menino chinês Moçada Ele já está vindo Vamos lá moçada Olha ele lá dentro Certo? Você sabe que ele é o cauteloso na hora de acelerar Vamos subir essa rampa aqui com a caminhonete Moçada Primeiro teste aqui Vamos subir esta rampa Olha as nossas pegadas aqui A gente já deu uma olhada na rampa Vamos subir a rampa Vamos ver como é que a caminhonete do Cicci se comporta Agora forçando o câmbio Forçando a A embreagem Tudo Moçada Começar os testes Moçada Olha lá moçada Estamos aqui na cascalheira Dá uma olhada nesse ambiente Olha aí Para a caminhonete do Cicci Isso é top E bonito Já está 4x4 Só pelo barulho Já está 4x4 Está 4x4 4x2 4x4 4x4 Vem 4x2 Vocês sentiram como ela já deu uma patinadinha lá atrás Olha lá Patinando a traseira Olha lá Está vendo Vem Vem 4x4 4x2 Vem Olha lá Quer plantar Está vendo Olha lá Agora 4x4 Ó moçada Vocês perceberam ali Na traseira Ó o 4x4 Agora ligado Olha lá Que beleza Olha aí moçada Ó E agora como eu sempre falo para vocês A gente reduzir Olha lá Se eu reduzir Sobe esse calango aí Mas está bom Mas está bom Beleza Vocês viram aí moçada A diferença Do 4x2 E 4x4 Ela subiu 4x2 Verdade Mas veio patinando Lá no começo Quando já entrou 4x4 na rampa Ela veio firmona Chegou ali que desligou Ela deu uma patinada Quando chegou aqui Já não ia subir Beleza Vamos lá Achina Pode descer lá Achina Vem 4x2 Agora Dali para cá Olha lá Olha a dificuldade Olha a dificuldade Da traseira patinando Vocês viram A dificuldade Para ela vir Veio Nota 10 Esse caminete é muito boa Bonita Estilosa Só que vocês viram A dificuldade Qualquer uma 4x4 é vida moçada 4x4 é vida É como eu sempre digo Para vocês moçada 4x4 É melhor ter E não precisar Do que precisar E não ter Beleza Moçada Aqui ó Tem cascalheira aqui E tem uma lavoura De soja aqui ó Olha só Essa lavoura de soja Dá uma olhada Daqui até lá embora Vai no fundo lá Todo esse vete Que vocês estão vendo aí Moçada É soja Netão Por que que da outra vez Não tinha Porque não estava Na época de plantar Moçada Agora está na época Final de ano Chuva Olha aí Está bonita a soja Do colono Olha aí moçada Olha aqui Ela nascendo aqui Ainda não tem Nenhuma bagenzinha Moçada Mas está aqui Beleza Aí ele moçada Menino chinês Moçada Vamos procurar outra rampa Para a gente continuar Os nossos testes Beleza E eu tenho que filmar Menino chinês É um piloto de testes Tradicionalmente falando Bora lá Aí moçada Caminagem está 4x4 Agora vamos passar Esse obstáculo aqui Olha lá Olha lá Tração funcionando Olha só As 4x4 patinando Olha aí moçada Olha aqui Olha aqui Olha aí Beleza Olha moçada Essa mulher está vencendo O obstáculo aqui Está vendo Está indo lá Muito boa moçada Xterra é animal Olha aí moçada Xterra é animal Aqui estamos em um beco sem saída Vamos voltar com ela agora Pode voltar agora Gata ré e volta Vamos sair moçada Aqui não vai mais Está vendo Então vamos voltar agora Ó Pera aí Se não Vamos fazer um teste aqui Desliga a tração Vai só 4x2 Olha o que acontece Vamos ver moçada Se numa dessa aqui Você está 4x2 Vai Olha lá Ó moçada 4x4 é vida Está vendo Olha a importância Do 4x4 Vai Vem Vem 4x2 Vem aqui Vai Ó moçada 4x2 Opa Ó 4x2 Não vence o obstáculo Está vendo Olha lá Para frente até que foi Vai 4x4 para trás agora Vamos sair Olha a diferença Moçada Olha aí Que beleza Olha moçada Coisa linda Coisa linda Gente Olha aí moçada Nota 10 Moçada Olha que valentia Da x-terra Do 6x4 Vocês viram aí Vou te mostrar Para vocês aqui Beleza Olha aqui moçada O obstáculo Que ela venceu Só não continuou Porque estava sem saída Inclusive A gente vê Que é a profundidade Aqui da areia 6x4 Fica tranquilo 6x4 Você viu que Em nenhum momento A caminhonete Foi surrada Você viu que foi Ambiente controlado Está aqui só eu E o menino chinês Como eu sempre falo Para vocês moçada Dois profissionais Trabalhando Sabendo o que está fazendo Sem forçar a caminhonete Tranquilo Por que? Para testar a tração Testar o câmbio Testar a embreagem Tudo isso foi mexido A caminhonete Esse tipo de Força aqui Que faz Para testar a embreagem Vocês viram Durante o vídeo Como ela está desgastada Então a gente precisa Testar a embreagem Também Beleza moçada Então Fique seu Fica tranquilo A caminhonete está ali Zero Olha que beleza Vou até tirar uma foto Dessa Dessa pose Sigo vou tirar Algumas fotos E te mando depois Você não vai ficar bravo Não né Sigo Você não vai ficar Com ciúmes não Por causa desse teste Aqui Bem de controlado Menino chinês É um menino cauteloso Você viu que ele até Se segura Para acelerar a embreagem Vocês viram né Então vamos lá Moçada A gente vai manobrar Com a manete Agora aqui Certo Tudo tem que ser Na base do planejamento Da cautela Moçada É um teste Não é científico Mas é muito sério Entendeu Não é um teste científico Não Mas é muito sério Com seriedade Né menino chinês Aqui ele moçada China vamos fazer o seguinte Tira aquela pedra ali Fazer um favor Moçada Tira aquela pedra ali Para não correr risco nenhum De pegar no pneu Nem nada Joga para lá Aí o China vai vir Aqui na frente Ainda um pouco E volta O China vem com ela 4x4 reduzido Aqui Aí você manobra Ela 4x4 reduzida Ali E põe de frente Para lá Para nós voltar Para nós voltar Moçada Esse Vocês perceberam Que eu estou com Microfone novo Né O microfone Com fio Moçada Eu comprei Com microfone novo Moçada Aquele sem fio Moçada Aquele sem fio Lá de milho E tantos contos Não dá para comprar Mas eu comprei Um microfone Com fio Beleza Ele capita tudo Olha lá Moçada Caminete 4x4 reduzida Perceba como é Que ela acelera pouco Porque ela está reduzida Né Vai manobrar agora Ó Vai manobrar Olha lá Olha lá Moçada Aí moçada Teste da tração Da X-Terra Do Cíxio Moçada Se não tivesse Esse calango Do meio aqui Olha que rampa Top para ela vencer Eu acho que ela venceria Por que não dá para vencer Né Tão Por causa escalando No meio Moçada Como é que sobe Essa coisa Dessa altura aqui Não tem jeito Beleza Vamos lá então É isso aí Moçada Do BDA Aí moçada Estamos transitando Aqui na cascadeira 4x2 Na saída ali Ela já deu aquela Platinadinha Tradicional Aqui moçada Vamos dar a volta Lá onde a gente veio A gente saiu aqui de volta Tá vendo Aqui foi o morro Que a gente testou A primeira vez Esse morro aqui Essa rampa Morro não Rampa Vamos dar a volta Ali agora Olha aí Moçada Do BDA Tá estando a tração Do Cixel Tração Câmbio E embreagem Moçada Nota 10 Nota 10 Ó Tô sentindo aqui Uma Não Tá indo bem Tá tranquilo Tá 4x2 Tá indo bem 4x4 é vida Moçada É melhor ter E não precisar Do que precisar E não ter O famoso morro Aí Parou Vamos ali ó Moçada Ali foi o morro Da Bandeiranda Vamos dar uma subida Nele com a Xterra do Cixel Vamos lá Ó moçada Pera aí um pouquinho Moçada Ó Aqui tá aqui o morro Que a Bandeiranda Subiu né Ô China Vem 4x2 Depois 4x4 Depois 4x4 Reduzido Vamos ver moçada 4x2 Como é que faz Vamos lá Ó Parou ali ó Parou Aí Parou nesse ponto ó Beleza 4x4 agora Tá bom Agora 4x4 Reduzida Moçada Animal Animal Aí vai de novo 4x4 Reduzida Se deixar Elas voam Essa rampa aí Olha aí moçada Olha lá Beleza Muito obrigado Moçada Moçada Pode desligar aí Pra mim Chininha Moçada Vocês viram aí Rampa Obstáculo Outra rampa Uma rampa mais suave Um obstáculo E a rampa De A rampa Bem íngreme Agora E a camionete Se comportou De maneira Exemplar Moçada Muito bom E o que eu gostei Do Cic Moçada Que esse para-choque Que ele colocou Ele tem um De um ataque Muito bom Esse ângulo de ataque Dele moçada Vocês perceberam Que em nenhum momento O para-choque Encostou no chão Olha lá Olha só Não encostou Se eu continuo Moçada Eu acho que vocês Não tem a noção De quão íngreme É essa Essa rampa aqui Dá uma olhada Quando chega aqui Tem esse quase 45 graus Aqui Tá vendo Aí ia bater aqui Mas se eu fosse Ela pulava Para cá Então Olha O quão íngreme É essa rampa Moçada Vocês tem uma ideia Olha aí Vocês tem uma noção Por essa imagem Então É isso aí Moçada Do BDA Agora vamos Voltar para a cidade Certo Teste pronto Agora fazer novamente O teste rodoviário Lavar Baba de águia E entregar Para esperar o ciclo chegar Moçada Do BDA Beleza Então é isso aí Moçada Vamos Tá bonita Essa imagem Olha ele Moçada Menino chinês Manda um alô Manda um alô Menino chinês Beleza Moçada É moçada Aqui até soa a camisa Fazer esse vídeo Aqui para Para vocês Cíxel Volto a repetir Você viu Teste feito De maneira Controlada Beleza É isso aí Gostou desse teste Moçada Campeleza do Cíxel Agora vamos Novamente Teste rodoviário Agora Depois Lavar Baba de águia E espera ele chegar Bora Moçada Antes da gente ir embora Vamos fazer um último vídeo Uma última captação de imagem Porque Nesse corredor aqui Que eu estou passando Nesse exato momento Vocês vão ver Que tem um morrão Aqui do meu lado esquerdo Ou melhor Do meu lado direito Do meu lado esquerdo Quando eu vim testar a bandeirante Na hora que a gente foi sair aqui Que aqui além de ser um morro Deixa eu mostrar para vocês O cenário Aqui além de ser uma rampa Certo Uma rampa Aqui ainda temos um morro Desse lado aqui E temos mais um morro Desse outro lado aqui Certo Muito bem E a Xterra está ali Quando a gente for passar Com a bandeirantes Quando a gente for passar Com a bandeirantes Sair daqui Com a bandeirantes Ela atolou aqui Tem que ligar 4x4 Eu vou ficar lá em cima agora Vou ver como é que a Xterra Vem nesse local aqui Sabe o que me lembrou Esse local aqui As Termópilas Quem lembra das Termópilas Que assistiu 300 Esparta aí Foi aonde O rei Leônidas Emboscou O exército Do deus Entre astros Deus Xerxes Era milhões de soldados Contra 300 Espartanos Aí ele fala no vídeo Como fica só essa passagem aqui O número deles é irrelevante Porque eles só vão poder atacar por aqui Ou seja O número fica irrelevante Beleza? Então Vamos ver o menino chinês Para ele vir aqui Vou filmar daqui Moçada Ver como é que ela se comporta Nessa rampa aqui Chegar aqui no alto Não sei se no vídeo Vocês conseguem captar A dimensão Da subida Moçada Muito bem Vamos ver como é que a caminheta se comporta Moçada Do BDA Seu canal Ontem choveu bastante Moçada Ontem choveu bastante Vamos ver se ela vai patinar Olha lá Moçada Olha lá Patinou Viu? Patinou Certo? Agora Vamos colocar o 4x4 Moçada 4x4 Menino chinês Deixa eu ficar meio de lado Patinou lá Tá vendo? 4x4 Moçada 4x4 é vida Pode subir 4x4 Moçada É melhor ter E não precisar Do que precisar E não ter Olha aí Beleza? Moçada Moçada Se você se deparar Com a posta de lama Como aquela ali Numa estrada Que estiver andando Com um carro comum E o pneu patina ali Você ficou Já pensou? Você perdeu um dia inteiro ali Por causa de uma posta de lama 4x4 4x4 ligou É melhor ter E não precisar Do que precisar E não ter Beleza moçada? Moçada do BDA 4x4 Offroad Seu canal classe A Bora lá moçada Vamos continuar o teste Agora rodoviário Beleza? Mas Como vocês já viram Primeiro Eu não vou mostrar Esse segundo aqui Combinado? Vou mostrar a caminheta Quando voltar para a oficina Bora lá Lá na rampa do alinhamento Quando chegar o teste rodoviário Eu vou na rampa do alinhamento E coloco ela embaixo O que ficou Beleza? Então vamos Vamos lá fazer agora Isso Moçada do BDA Olha aí moçada A X-Terra Do William Sixel Acabou de chegar do teste Moçada Tanto Offroad Tanto teste Offroad Quanto teste Onroad Vamos lá moçada Após 150 quilômetros De rodagem Ou melhor Mais de 150 quilômetros Vamos ver aqui Moçada Do BDA Tchanam Vamos lá ver Olha aí moçada Não está vazando aqui Aqui estava pingando Quando a gente testou A primeira vez Sequinho Olha que beleza Moçada Olha Aqui Também Estava saindo Olha bem aqui No suspiro Olha aí moçada Sequinho E aqui Não estava vazando Mas a gente já trocou Por precaução Beleza moçada Ó Seco Seco E seco Beleza moçada Do BDA Do BDA Seu canal De caminhonete Glaciar Como vocês viram No meio do vídeo Também trocamos O radetor do volante Também está sequinho O radetor do volante E fizemos o bico moçada Moçada Agora Vai começar o processo De baba de águia Beleza Que consiste Primeiramente Agora com a lavagem Total do veículo Vai levar no nosso parceiro E ele vai lavar Vai Enfim Quando chega aqui A gente faz o baba de águia Beleza Vamos entregar para o Sixel Não pode olhar caminhonete Assim Mas eu preciso olhar Assim Porque se eu não fizer Esse vídeo agora Moçada Não dá tempo De fazer um vídeo especial De Natal E eu quero ver Se dá tempo De fazer um review Dela ainda É isso aí Eu vou tentar fazer O review dela moçada Beleza Então é isso aí Moçada do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Revisão do Sixel Pronta Da Nissan X Terra Sensacional moçada Olha a equipe águia ali moçada Já agarrados na orelha Muso Milionário Menino chinês MMM Muso Milionário Menino chinês É isso aí Beleza E gostaram dessa cena aqui Duas Hilux A bandeira do Brasil Gostaram? Bora lá Moçada do BDA Tamo junto E assim Nós encerramos O vídeo Especial De Natal Do BDA 4x4 Nada melhor Do que com o caminhonete Do William Seat Seu moçada Brigadão William Muito obrigado De coração Coração mesmo Essa consideração Que você teve com a gente Esse prestígio E Nossos votos São realmente Que você Fique satisfeito Com o seu vídeo Você vai ver esse vídeo Dia 25 de dezembro Espero que seja O seu presente De 2020 O especial de Natal Do BDA 4x4 Estrela do vídeo A sua X Terra Sensacional Vai começar a Baba de Águia Agora Pretendo fazer o review Dela ainda Moçada Exatamente Ainda pretendo Fazer o review Ficou corrido Vocês acompanharam Toda essa Logística Deixa eu me afastar Um pouco aqui Moçada Vocês acompanharam O pessoal Está agarrando Na orelha Final de ano O pessoal Está Vocês acompanharam Toda essa logística Para enviar Os retentores Originais De São Paulo Até aqui Nota 10 Toda essa operação Foi coordenada Pelo William Sixel Chegou aqui Moçada Eu só ajudei Com a numeração Dos retentores E mostrando Onde era O resto foi com ele Nota 10 Então moçada Desta maneira Feliz Natal A todos Como hoje é 25 de dezembro De 2020 Quero que vocês tenham Passado a noite feliz O dia inteiro Feliz com a família Assistindo o BDA Logo pela manhã Certo Nota 10 Moçada Nota 10 E domingo de manhã Hoje é sexta-feira Domingo de manhã O vídeo especial Um dia Na Águia Automecânica Isso mesmo moçada Um vídeo especial Contando como é Um dia de trabalho Da hora que eu sair de casa Até finalizar No final da noite Vocês vão acompanhar O expediente Aqui na Águia Automecânica Gostaram Os vídeos especiais De Natal Esse do Sixel Um expediente na Águia E o review da cisterra dele Para o Réveillon Para a virada de ano Combinado? Muito obrigado a todos Feliz Natal Deus abençoe Todas as famílias do Brasil Beleza moçada? E antes de encerrarmos Mais um vídeo do BDA O seu canal de caminhonetes Classear Vai mensagem Classear das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal Para vocês O canal Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece De dar o seu like Escrevendo Na Reta Calcinha Aquele abraço Com o coração Um beijo Agora de 20 mil inscritos Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E a quem E abraço E a quem JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS